Na volta ao trabalho, a empresa terá de adotar medidas de proteção. Que matéria interessante! Ué, vocês já estão aí? Não acredito! Eu estava aqui lendo o jornal e nem percebi que já estava na hora da nossa aula. Hoje, será que vocês perceberam do que nós vamos falar? É isso mesmo! Nós vamos falar de jornais, de notícias, de matérias, manchetes. Hum, que interessante! Esse aqui é o jornal de sábado, dia 20 de junho, que a tia Bia pegou para ler. Porque eu fiquei meio atrasada nas notícias. Aí, eu achei essa matéria aqui muito interessante. Olha só, ela tem uma manchete, que é o título grande, que está escrito. Na volta ao trabalho, a empresa terá de adotar medidas de proteção. E aí, esse é o título. Ela tem também um subtítulo, que é essa letrinha menor aqui. Medir temperatura dos funcionários na entrada e controlar o uso de máscaras são algumas das recomendações. Estabelecimento que não cumprir poderá ser punido. Então, nós já achamos o título, que é a manchete e o subtítulo dessa notícia. Depois, tem todo o corpo da notícia, que vai desenvolver esse assunto. E também temos uma imagem sobre essa matéria. Essa matéria que a tia Bia está valendo é sobre as empresas que estão voltando a trabalhar depois da pandemia. E aí, elas vão ter que cumprir algumas medidas de proteção. Então, lá no título, eu já sabia do que essa matéria ia falar, porque é o que está em destaque, é o que está maior. Então, ele já é um resumo daquilo que ela vai falar. Temos também um parágrafo principal, que é o primeiro parágrafo, que é onde vamos falar mais aprofundado sobre essa matéria. O que é, como vai acontecer, quem disse, onde vai acontecer, quando isso vai acontecer. No primeiro parágrafo, nós encontramos o resumo daquela notícia. Tudo aquilo que o texto vai descrever, no primeiro parágrafo, nós encontramos um pouquinho sobre aquilo. Na casa de vocês, alguém aí lê jornal? Vocês têm costume de ler jornal? Porque aqui, ó, na minha casa, tem sempre jornal e eu estou sempre antenada lendo.